Aborua, abuiu! Olá, queridos amigos e seguidores que, com tanto carinho e respeito, acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal no YouTube, Caso da Boa Sorte. Sou Babá Elisiré, Audele, Zarcel. Estou aqui, por mais uma vez, interagir com vocês aqui nesse espaço virtual. Agradeço a todos os que são inscritos no nosso canal, aqueles que nos acompanham, acompanham as nossas postagens, acompanham os nossos shots, os vídeos curtos e os nossos vídeos que eu procuro fazer mensal, quando é possível, quando não, mês sim, mês não, enfim. Mas sempre disponibilizando aqui nas nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, informações a respeito da religião tradicional Yorubá. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, que ainda não é inscrito, não perde o seu tempo, se inscreve e ative as notificações. E fique por dentro de tudo aquilo que a gente disponibiliza. Você que já é inscrito, continue nos acompanhando. E fica comigo no vídeo do princípio até o fim, para que você possa compreender o que será ensinado. Porque hoje eu vou ensinar algo para vocês de um valor imensurável. Você que tem assentamento de orixá, fique comigo, porque hoje você vai aprender algo que eu aprendi esses anos com os sacerdotes de Yorubás e que eu venho aqui com muito respeito aos orixás ensinar você, porque eu acredito que bons ensinamentos devem ser compartilhados. Com respeito, tanto para com a divindade, como para quem está acessando a informação que está sendo compartilhada. E no final do vídeo, lembra de deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhar o link nas suas redes sociais, nos seus stories, né? E também de enviar para aquele amigo ou para aquela amiga que você acredita que essa informação irá somar de alguma maneira, tá bom? E eu aproveito aqui, antes de compartilhar as informações, para dar um aviso para vocês. Eu estou trabalhando com a minha equipe, que cuida aqui das coisas para a gente, né? Para que em breve eu possa estar disponibilizando conteúdos para membros do canal. Então, em breve ainda não está aberto, vai estar aberto aqui no canal no YouTube, Caso da Boa Sorte, o espaço para os membros. Nós temos mais de 35, 36 mil inscritos, então eu acredito que já é o momento de abrir para os membros. E aí o que vai acontecer? Os membros, eu irei disponibilizar conteúdos exclusivos, né? Então fique atento, assim que esse espaço estiver aberto no nosso canal, será divulgado aqui através de shot, através de postagem, e aí vocês não percam tempo, se tornem membros, que eu tenho certeza que o que vai ser disponibilizado exclusivamente para vocês vai somar muito, junto com aquilo que a gente já, nesses oito anos de canal no YouTube, disponibilizamos publicamente para todos aqueles que têm interesse para com o nosso trabalho. Tá bom? Queridos, vamos lá ao assunto de hoje. Tema do nosso vídeo, meu assentamento de orixá. Ele deve ficar limpo ou com as oferendas? É uma dúvida constante que muitas pessoas enviam para mim lá no direct do Instagram do Casa da Boa Sorte. E aí eu fiz um breve vídeo ontem lá no Insta sobre isso e gerou uma repercussão positiva. Consequentemente, como fazia tempo que eu não gravava aqui para o canal, eu optei então em escolher esse tema para interagir com vocês. Vamos lá. Primeiramente, é importante eu dizer o seguinte. O que eu vou ensinar aqui não tem como finalidade e objetivo chatear, entristecer, magoar, desrespeitar ninguém que tenha um costume diferente. Muito pelo contrário. Na internet, eu procuro sempre compartilhar informações respeitando aquilo que você faz e aquilo que você acredita. Então, você que aprendeu ou que pensa diferente, não fique chateado. A finalidade desse vídeo não é essa. Vamos lá. Bom, muitas casas no Brasil têm o costume de deixar os orixás completamente limpos e de ensinar isso para os seus seguidores. Isso tem um motivo. Qual? A questão de vigilância sanitária. E é muito importante nós nos atentarmos a isso. Tá bom? Número 1. Só que algumas pessoas me perguntam, Babá, por que que os orixás na Nigéria, os assentamentos, ficam tão sujos? Parece que eles não limpam. O que que acontece? Eles não gostam de limpar o assentamento? Vamos lá. Não é isso. Dentro da terra Yorubá, os que são de orixá e de Ifá entendem e compreendem que o assentamento é um elo entre a pessoa e a divindade. Não é a divindade, mas é algo que possibilita um contato intenso do devoto com aquela força espiritual. O assentamento, assim, ele se torna uma espécie de elemental, de força espiritual que cria uma conexão entre o devoto e a divindade que ali está representada. Quando é feita uma oferenda em um assentamento, seja de qual orixá for, aquela oferenda precisa ficar tempo suficiente naquele assentamento para que aquela força que ali está possa absorver a energia vital daquela oferenda, levar aquelas orações, aquelas súplicas para a divindade para que através da representação que aquela oferenda tem, possa vir com o axé, com a força vital daquela divindade, trazendo bênçãos na vida do devoto, suprindo as necessidades energéticas daquele devoto naquele momento. Dentro da crença Yorubá, esse processo leva no mínimo três dias, podendo chegar a cinco, nove, dezessete, vinte e um ou vinte e oito dias. É muito importante as pessoas compreenderem. Aí você que está assistindo esse vídeo já pensa, babá, mas como eu sei qual é o momento certo de retirar aquelas oferendas, não importa se houve ali oferenda de é-dé, oferenda de comida, de bebida, de sementes ou de frutas, enfim. Como que eu vou saber se ela foi absorvida em três, cinco, sete, nove, dezessete, vinte e um ou vinte e oito dias? Você vai perguntar para aquele assentamento, através do oráculo de domínio que você tem ali, interação com aquela divindade. Então, você vai, perto do dia de Ossé, que eu vou abordar isso aqui nesse vídeo ainda, você vai questionar aquele assentamento, aquela força espiritual, né? Se ele está satisfeito, os yorubás dizem otiu, né? É o que eles perguntam, inclusive, quando a pessoa se alimentou, né? E aí a pessoa responde motiu, se ela está satisfeita, né? Então, você vai ver se aquele assentamento, se ele já está satisfeito daquela oferenda e se você pode remover os excessos, deixando pequenos resquícios daquela oferenda. Na crença yorubá, na cultura yorubá, dentro da religiosidade e da tradição yorubá, quando você remove imediatamente uma oferenda que foi realizada à divindade, você deixa aquela representação enfraquecida. E aí eu vou traçar um paralelo que eu aprendi com um querido amigo meu, que ele me dizia assim, imagina que você acabou de comer, um amigo meu yorubá, né? Imagina se você, eventualmente, tiver um enjoo e vomitar aquela comida. Ou se alguém vir e enfiar a mão na sua boca e tirar aquela comida que você acabou de se alimentar. Você vai ficar fraco. Consequentemente, o mesmo ocorre com o assentamento. Se você acabou de fazer uma oferenda, vamos dar um exemplo aqui, de inhame pilado para Obatala. Se você acabou de fazer essa oferenda e você, um dia depois, já vai lá e já retira aquela oferenda. Não foi absorvida ainda a força daquela oferenda. Então, aquele assentamento, veja bem, não é o orixá, tá? É o assentamento. É aquela força que está ali. Ela vai ficar enfraquecida. E sem força, aquele assentamento não vai ter condições de cumprir com o papel dele. Que é criar o elo entre você e a divindade. E, consequentemente, a finalidade daquele ritual vai por água abaixo. Então, é importante você que está assistindo esse vídeo compreender. Você precisa respeitar esse período. De 3, 5, 7, 9, 17, 21 ou 28 dias. E você precisa entender que, antes de ir lá e limpar, não é porque deu 3 dias que vai limpar, 5, 7... Não, você tem que, antes, perguntar para o orixá naquele assentamento. Posso limpar? Está satisfeito? Para que, dessa forma, você possa tirar os excessos. Porque, se você limpar aquele orixá e deixar ele limpo, brilhando, como se fosse uma peça de um museu, ele vai ficar enfraquecido. Porque a oferenda, no conceito Yorubá, não importa qual seja, ela não é sujeira. Ela é axé. É força vital. Grava isso que eu estou ensinando. Logo eu, que procuro evitar de ensinar e falar algumas coisas aqui na internet. Mas é preciso, para que você que está me assistindo, possa ter uma conexão saudável com a espiritualidade do orixá. Então, é muito importante compreender isso. Muita gente no Brasil confunde a palavra oxé com oxé. Oxé é sabão. Oxé é dudu. E aí, muita gente associou oxé com oxé, limpeza. Vou limpar o assentamento. Não. Na cultura Yorubá, nós temos 4 dias de adoração. Oxé é ifá, oxé é o gum, oxé é xangô, oxé é o batalá. Esses 4 dias, é dessas divindades que eu falei, e de outras divindades que compartilham esse dia. Você que tem assentamentos desses orixás, nesses dias, você deve observar, uma, duas horas do seu dia, em dedicação àquele assentamento. Por quê? O assentamento é algo que você tem em casa e que você precisa fazer bom uso, cuidar, adorar, através de oferendas, de orações. Oxé é isso. Oxé não é você pegar e limpar o assentamento. Você até pode aproveitar um dia de oxé para tirar os excessos de oferendas, mas não deixar aquele assentamento, aquele odibó, aquele ibá, completamente limpo. Você pode e deve limpar o local que aquele assentamento fica, né? Porque uma coisa é a oferenda no assentamento, que é axé. Outra coisa é deixar o local do assentamento abandonado. Aí não é axé, aí realmente é porquice. Então não confundam as coisas, tá bom? Então o assé é adoração, não é limpar. Os yorubás, eles limpam os orixás apenas uma vez por ano, um dia antes da celebração daquele orixá. É como se aquele orixá estivesse tomando banho para celebrar o seu aniversário. No decorrer do ano, eles tiram o excesso das oferendas e usam às vezes o gin e alguns outros líquidos para poder deixar o orixá em um estado satisfatório sem tirar aquela força da oferenda que foi depositada, tá? E aí você que está assistindo esse vídeo vai se perguntar Babá, então é ruim deixar o assentamento completamente limpo? E eu venho aqui com muito respeito te ensinar. Dentro da sabedoria yorubá, sim, não é saudável deixar o seu assentamento completamente limpo, tá? Queridos, só posicionando aqui o pessoal que me ajuda, eu já vi o tempo, tá bom? Vieram me avisar que tem 12 minutos, já vi. Mas vamos continuar o vídeo. Então vamos lá. Não é saudável deixar o assentamento completamente limpo dentro da ótica yorubá, tá? Por quê? Porque você vai estar tirando a força daquele assentamento, deixando ele enfraquecido. Consequentemente, ele não vai cumprir bem o papel dele, que é fazer a ligação entre você e a divindade, tá? Então é muito importante você que está assistindo esse vídeo entender dentro da ótica yorubá. Agora, no Brasil, casas de candomblé, templos de tradição yorubá, por uma questão de vigilância sanitária, por uma questão até de hábitos e costumes, tem o hábito e o costume de deixar completamente limpo. E aí não me cabe aqui julgar e dizer que está certo e dizer que está errado. O papel do meu canal no YouTube não é falar de outras casas, de outras comunidades. É ensinar para vocês o que eu aprendi ao longo desses 26 anos, seguindo a religião tradicional yorubá, e dessa forma dá a você a possibilidade de pensar e racionalizar e chegar à sua própria conclusão. Não é nem para você acreditar que o que eu estou falando é uma verdade absoluta, mas também nem se acomodar muitas vezes aquilo que as pessoas lhe ofertam como verdade absoluta, tá? Então, quando a gente fala do nosso culto, a gente está falando de um culto que trabalha com elementos e esses elementos, eles têm a força vital que é o axé. Então, não tem muita lógica você depositar uma oferenda em um assentamento e de forma imediata, ou sem saber se já é o momento adequado, retirar aquela oferenda. Porque veja bem, sabe uma coisa que me incomoda profundamente quando eu vou num restaurante? Quando eu estou me alimentando e eu dou aquela pausa para poder fazer a digestão e o garçom já vem desesperado perguntando, posso retirar o prato? Eu fico assim me sentindo extremamente invadido. E aí eu respondo, não, não, ainda estou me alimentando, né? Então, você tem que respeitar o tempo daquela força, absorver aquelas oferendas que foram depositadas, porque senão você vai estar sendo deselegante, você vai ter alimentado algo e logo em seguida você vai estar desalimentando aquilo que você alimentou, o que não faz muito sentido, tá? Então, para que você possa compreender, ó sé, não é limpar o assentamento, é ter algumas horas daquele dia sagrado dedicado a cuidar daquele assentamento, tá? Dedicado a oferendas, a rituais, a limpeza do local que ele se encontra, limpeza do local que ele se encontra, não limpeza do assentamento, tá? Então, a adoração de orixá, ó sé, é isso, tá? É muito importante você que está assistindo o vídeo compreender. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que ó sé é você lavar o orixá com gin, é você lavar o orixá com folha, é você passar até alfazema no orixá, e ó sé, na cultura yorubá, não é isso. Ó sé é você dedicar uma, duas, três horas do seu dia para cuidar daquele assentamento, fazendo orações, fazendo oferendas, removendo oferendas antigas, se assim for a vontade da divindade, fazendo novas oferendas, e limpando o local que aquele assentamento se encontra, tá? Então, para poder encerrar aqui o vídeo com o ensinamento de hoje, eu quero dizer para você o seguinte, dentro da visão yorubá, o ideal é você não deixar o seu assentamento completamente limpo, mas também não é deixar em estado de abandono, tá bom, queridos? Vamos separar as coisas. Você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que adorar, mas você não precisa ficar toda hora, fiz oferenda hoje, daqui a um, dois, três dias, vou lá e limpo. Aí daqui a um mês fiz uma outra oferenda, depois de um, dois, três dias vou lá e limpo. Não, você precisa esperar esse ciclo de três, cinco, nove, 17, 21 ou 28 dias, e ainda assim, antes, perguntar, já foi absorvido? Está satisfeito? Posso remover? E aí quando você for remover, você vai remover os excessos. Aí é muito complicado aqui na internet eu explicar para vocês o que são os excessos. Aí o que eu sugiro vocês? Aquilo que eu faço em quase todos os vídeos que eu disponibilizo no canal. Você que está me assistindo, você que é sacerdote e sacerdotisa, com certeza tem um sacerdote e uma sacerdotisa que te orienta. Pergunte para ele. Você que é devoto apenas, que não cuida de pessoas, e que assistiu esse vídeo e ficou em dúvida, questione ao seu sacerdote e a sua sacerdotisa. Não tem ninguém melhor do que eles de orientar vocês a respeito disso, tal como eu faço com os meus filhos. Profundamente, para eles, no mundo real, eu ensino exatamente a forma adequada de lidar com o assentamento para que esse assentamento seja funcional na vida espiritual deles. É muito importante entender isso. Por quê? Você ter um assentamento é algo que você tem e que precisa ser manipulado e utilizado. Porque veja bem, para ser didático, vou traçar aqui um paralelo. Se você toma suplemento alimentar, aqueles que é completo de vitamina A, azinco, e você eventualmente tem aquilo no armário de casa, mas você não toma, você ter aquilo na sua casa não vai aumentar a sua imunidade, a sua vitalidade. Agora, você ter ele em casa e você utilizar o mesmo, de fato, isso sim, é o que vai ajudar você a manter a sua força, a sua vitalidade, a sua imunidade. Entendeu? Então, é a mesma coisa com um assentamento. Tá bom? Queridos, por mim, eu ficaria aqui horas, mas é eu gravar vídeo para o canal Tempo Não Passa e Ele Voa e eu preciso encerrar para que não fique cansativo para você que está me assistindo. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, em breve, teremos conteúdo exclusivo aqui para os membros. Fiquem atentos, vocês serão notificados e lembrem de deixar o like de vocês, o comentário e de compartilhar esse vídeo pelo link original. Que o Lodomarius Orixás nos abençoe grandemente, nos veremos em breve e eu, como de costume, agradeço a cada um de vocês pelo carinho e respeito e pelos olhos e ouvidos atentos. Um grande abraço, iriô, tchau, tchau!